Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, cariços e ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriogenheiro.am.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Para as saudações iniciais, Terezinha Lombreiros. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, de autoria do Espírito Neio Lúcio. O médium é Francisco Canto Xavier, a editora da Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 50, em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidon, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, Mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível, a expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que ouvidaram a obrigação de serviço ao próximo. A piada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervenha a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que ouvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto. A lua radiosa em pleno ilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia aclamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o pai de infinita bondade, de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria violando. Do livro Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Neymus. Estão cidadania com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, Lamartine Paliano Jr., da leitora Leão Deni, o termo suicídio. Assim se expressa Lamartine, ação criminosa que um indivíduo pratica contra si mesmo, para destruir-se, matar-se. O espírito, geralmente, por motivos de orgulho ferido, decide destruir o corpo que ocupa, para livrar-se da vida e fugir às responsabilidades ou sofrimentos. Existem outras causas de suicídio, por exemplo, doenças mentais, como psicose, etc. Mas, de qualquer modo, o espírito está envolvido ou se envolvendo em situações de grande sofrimento espiritual, visto que sai da vida antes do momento oportuno, carregado da força vital que anima a matéria corporal. Isso faz com que ele permaneça por tempo indeterminado, com as impressões da matéria, sofrendo o que vinha sofrendo, e mais os efeitos do ato suicida, além do sofrimento moral acarretado. Do ponto de vista espiritual, trata-se de mais um crime hediondo. E destaca a Lamartine Paglione do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 17 do capítulo 5. O espírita tem recursos para contrabalançar a ideia do suicídio, por vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na Terra, a certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê, em se matando, e ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições, que esperava ali encontrar, ou reencontrar, de onde as consequências de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 17. Anotou Lamartine Palhano o termo suicídio no seu lexo kardeciano, manual de termos e conceitos espíritas, pela editora León Denin. Estão em setoria com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Os sambos do CD Célia em Alvorada Nova, com Cantigas de Paz, a Luz do Evangelho, é de Célia Tomboli, a faixa de número 5, Gratidão a Deus, de autoria de João Cabete. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de veintura, Quando você quiser chorar Diante da taça da amargura, Quando a dor bater a porta, Está ferindo em fundo o coração, Quando a esperança é mortal, E a vida é amar e a ilusão. Olhe para trás, Veja quanta dor, Súplicas de paz, Clamando amor, Olhe sempre em trevas, Mãos nem digam pão, Bocas que não falam, E risos sem razão. Deixe de chorar, Volte a sorrir, Você, que é tão feliz, Volte a cantar, Faça uma prece, Seja grato a Deus, Ele sempre abençoa Os filhos teus, Olhe para trás, Veja quanta dor, Suplicas de paz, Clamando amor, Olhe sempre em trevas, Mãos nem digam pão, Bocas que não falam, E risos sem razão, Deixe de chorar, Volte a sorrir, Você, que é tão feliz, Volte a cantar, Faça uma prece, Seja grato a Deus, Ele sempre abençoa Os filhos teus, Ele sempre abençoa Os filhos teus, Estão em sítoria com a Rádio Rio de Janeiro, O programa é Mensagens de Esperança, Passando para o módulo, Painel do livro, Espírita, Livro também a notícia, Em minhas mãos, Um lançamento da editora Correio Fraterno, Já foi lançado, Agora uma reedição, Viver é a melhor opção, O autor André Trigueiro, No livro nós encontramos a seguinte mensagem, E o Oscar vai para, Aconteceu na cerimônia de entrega do Oscar em fevereiro de 2015, Com transmissão ao vivo para 225 países do mundo, Entre os quais o Brasil, O vencedor na categoria curta documentário, Short documentário, Foi o média metragem de 40 minutos, Produzido pela HBO, Sobre o serviço de ajuda telefônica para veteranos de guerra dos Estados Unidos, Crises Hotline Veteran Express 1, Registra a rotina desta organização, Que recebe 22 mil ligações por mês, De um público específico, Que responde aproximadamente 20% de todos os suicídios, Registrados por ano naquele país, Desse que foi criado em 2007, Esse serviço já atendeu a mais de 1,3 milhão de chamados, E contabiliza aproximadamente 42 mil casos evitados de suicídio, www.veteranoscrisisline.net Ao subir ao palco do santuoso Dolby Teat, Em Los Angeles, A produtora Dana Perri agradeceu a estatueta com um discurso emocionante, Eu quero dedicar esse prêmio ao meu filho, Nós o perdemos para o suicídio, Nós precisamos falar claramente sobre o suicídio em alto e bom som, Isto é para ele, disse Dana, Após a cerimônia e entrevista aos jornalistas, Que cobriam o evento, Ela disse que seu filho, Evan Scott Perri, Se suicidou com a idade de 15 anos, Em 2005, Eu perdi meu filho, Nós precisamos falar em alto e bom som, Entre parênteses, Ela repetiu a expressão, Outlawde, Usado no agradecimento, Sobre o suicídio, E trabalhar contra o estigma, E o silêncio em relação ao assunto, A melhor forma de prevenir o suicídio, É nos conscientizando e discutindo, E não varrendo o problema para debaixo do tapete, Minutos depois, Na mesma cerimônia, Outro ganhador do Oscar, Voltaria a falar abertamente de suicídio, No Dolby Theater, Ao subir ao palco, Para receber a estatueta dirigida, Ao melhor roteiro adaptado, Pelo filme, The Imitation Game, O jogo da imitação, O escritor e produtor, Graham Moore, Revelou para o mundo, Algo importante de seu universo íntimo, Entre aspas, Quando eu tinha 16 anos, Tentei me matar, Porque me sentia estranho, Me sentia diferente, Sem pertencimento, E agora eu estou aqui, Gostaria de dedicar este momento, Para aquele garoto lá fora, Que se sente estranho, Ou diferente, Que não se sente encaixado na vida, Sim, você se encaixa, Continue estranho, Continue diferente, Quando chegar a sua vez, E você permanecer firme, Por favor, Passe a mesma mensagem, Para a pessoa seguinte, Ambos os discursos, Foram amplamente comentados, Nas redes sociais, E mereceram destaque, Na cobertura do Oscar, Em colunas e reportagens especiais, Feitas após a cerimônia, Dana Perry, E Graham Moore, Falaram de improviso, Para bilhões de pessoas, Pelo mundo, Não deve ter sido fácil, Em um momento de glória, Pessoal e profissional, Expuseram corajosamente, Suas dores, Imaginando que com isso, Ajudariam outras pessoas, A lidar de forma diferente, Com os mesmos problemas, Abriram espaço, Para fomentar o debate, Em torno do suicídio, Na tentativa de quebrar, O nefasto tabu, Em torno do assunto, Pela repercussão positiva, De suas falas, Tiveram, E pelo menos respeito, Conquistado, A partir, De suas próprias experiências, O resultado, Foi o melhor possível, Esta página, Referida no livro, Viver é a melhor opção, Subtítulo, A prevenção do suicídio, No Brasil e no mundo, De André Trigueiro, Pela editora Correio Fraterno, Quem é André Trigueiro? Como se nós não conhecêssemos, O grande comunicador, Da rede associada Globo, André Trigueiro, É jornalista, Com pós-graduação, Em gestão ambiental, Pela COP, UFRJ, Onde hoje, Leciona a disciplina, Geopolítica ambiental, Professor e criador, Do curso de jornalismo ambiental, Da PUC Rio, É repórter da TV Globo, E editor-chefe, Do programa, Cidades e soluções, Da Globo News, É também comentarista, Da rádio CBN, Colaborador voluntário, Da rádio Rio de Janeiro, E da rádio Boa Nova, E articulista do portal G1, Foi agraciado com vários prêmios, É autor dos livros, Mundo sustentável 2, Novos rumos para um planeta em crise, Da editora Globo em 2012, Mundo sustentável, Abrindo espaço na mídia, Para um planeta em transformação, A editora Globo em 2005, Espiritismo e ecologia, Espiritismo e ecologia, A editora Feb, 2009, E coordenador editorial, De um dos autores do livro, Meio ambiente do século XXI, A editora Sestante 2003, Desde 1999, Vem pesquisando o fenômeno do suicídio, E as diferentes estratégias de prevenção, Isso está disponível pelo site, www.mundosustentável.com.br Ainda continua na orelha do livro, As informações, Há momentos na vida, Em que muitos de nós, Perdemos a coragem, De seguir em frente, Essa situação, É mais frequente, Do que se imagina, Em casos extremos, O desânimo, A melancolia, Ou a depressão, Podem precipitar a ideia do suicídio, Um problema de saúde pública, No Brasil e no mundo, O silêncio em torno do assunto, Um abominável tabu, Só agrava a situação, A própria Organização Mundial de Saúde, Vem defendendo a comunicação aberta, E responsável, Com medita eficaz de prevenção, É sabido, Que a informação, Cumpre uma função estratégica, Na prevenção, Dos mais variados tipos, De males e doenças, Isso também vale para o suicídio, Uma das descobertas, Mais importantes, E desconhecidas, Da ciência médica, Dá conta de que o suicídio, É prevenível, Em 90% dos casos, Por estar associado, A psicopatologias, Diagnosticáveis, E tratáveis, Falar de suicídio, Portanto, Pode salvar vidas, É o que se deseja, Com este livro, A nota de rodapé, Na orelha do livro, A totalidade, Dos direitos autorais, Desta obra, Será destinada, Ao centro de valorização, Da vida, www.cvv.org.br, Repetindo, www.cvv.org.br, Associação filantrópica, Sem vinculações políticas, Ou religiosas, Que desde 1962, Realiza um serviço voluntário, Gratuito, 24 horas, Por dia, De apoio emocional, E prevenção, Ao suicídio, Algumas, Colocações, Acerca deste livro, Viver é a melhor opção, Não conheço, Na literatura acessível, Texto mais analítico, Inspirador e sustentador, Do amor e da esperança, Pela vida, Que este, De André Trigueiro, Leonardo Boff, Teólogo, Escritor e expoente, Da teologia da libertação, No Brasil, Um dos mais belos, E atuais estudos, A respeito da vida, E do comportamento humano, Um grito de alerta, Contra o suicídio, Divaldo Pereira Franco, Médio e orador espírita, Uma espécie de manual, De mú, Te ajuda, Para orientar parentes, Amigos e profissionais, De imprensa, E identificar e ajudar, Para potenciais suicidas, Flávia Oliveira, Colunista do jornal Globo, E comentarista de economia, Do canal Globo News, André Trigueiro, Traz para o debate da sociedade, Um tema que tem se mantido, Como um verdadeiro tabu, Carlos Felipe de Oliveira, Psiquiatra do Ministério da Saúde, E coordenador da Rede Brasileira, De prevenção do suicídio, Estas observações, Estão inseridas no mesmo livro, E o que é que o livro aborda? A sua abordagem sintetiza em, Os números falam por si, É o capítulo primeiro, O capítulo segundo, Um tabu, No capítulo terceiro, Por quê? Capítulo quarto, Fatores de risco, Capítulo quinto, Prevenção na prática, O capítulo sexto, Com a palavra, O especialista, E encerrando o livro, No capítulo sétimo, A visão espírita, Não é um livro espírita, Mas traz abordagem espírita, Contribuindo, Para exatamente a solução, Desse grande problema, Onde o Brasil, Está inserido, Sem estatística, Mas num volume considerável, De pessoas desorientadas, E como coloca a doutrina espírita, O grande problema, Que nos leva a prática do suicídio, Ainda é, A falta de informação, Para desenvolver a convicção, Acerca da imortalidade da vida, A pessoa que não tem uma visão de futuro, Diante do volume de problemas, E dificuldades, Procura uma alternativa, A mais infeliz possível. Estão em cinturinha com a Rádio Rio de Janeiro, E o programa Mensagens de Esperança, Capítulo 55 do Livro de Jesus no teu dia a dia, De Agnaldo Paviani, Pelo Espírito José de Moraes, Almas gêmeas, Por mais que contrarie nossos anseios, Somos forçados a admitir, Que na atualidade existem, Mais almas algemadas, Do que almas gêmeas, Algemadas é uma força de expressão, Que definem os espíritos que estão vinculados a nós, Desde épocas bem remotas. Hoje voltam ao nosso convívio, Para um acerto pacífico de contas. Ninguém é obrigado a permanecer com o outro, Pelos laços matrimoniais. A lei de Deus não nos obriga a nada, Porém nos convida ao cumprimento de nossos deveres. Não cumprir esses deveres, Poderá ocasionar grandes sofrimentos no futuro. Enquanto conseguir, esforce-se, Lute, sacrifique-se, Seda, Para não quebrar o vínculo conjugal. Caso não seja possível, Paciência. Vai então em busca de sua felicidade, Sem esquecer que a alma, Que preferiu distanciar-se de você, Permanece aguardando. Lembre-se, por último, De que, No estágio evolutivo, Em que nos encontramos, Alma gêmea, É coisa de novela. E assim, queridos ouvintes, Chegamos ao final de mais uma edição Do nosso Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia, Esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança Muita paz em todos os corações.